Bom, a gente conseguiu passar para o ouro, foi um jogo difícil, quando o Pará a gente vacilou, levou uma goleada, que a gente estava muito nervoso, mas agora a gente vai tentar conseguir esse bronze para levar para a Borba, para o Amazonas, que nunca conseguiu, esse bronze em sub-12, masculino, e é isso, a gente vai com tudo, no próximo jogo, não sei quanto vai ser, a gente vai com tudo, ganhar no caroço. E esses quatro gols aí, dedicados para quem aí, para os familiares, como é que... Um para minha mãe, um para o Igor, meu irmão, para a Elisa, minha namorada, um para minha mãe e um para mim.